Atenção, chegou a hora! Atenção, Laranjeiras! Olha, a TV Atalaia divulga a partir de agora os resultados da pesquisa de opinião pública sobre assuntos políticos e administrativos em Laranjeiras. A pesquisa foi realizada pelo EIP, exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino. Atenção, foram ouvidas 408 pessoas, 408 eleitores, entre os dias 21 e 23 de março. Pesquisa bem recente, de março agora de 2024. A pesquisa tem uma margem de erro máxima de 4,81 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral tem o seguinte número, SE-05741-2024. Esse é o número de registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral. A pesquisa foi contratada pela empresa Integra Marketing e Propaganda. sobre a intenção de voto para prefeito com o cenário espontâneo, em que a pesquisa apresenta a eleição e não apresenta os nomes do candidato. Os nomes não são apresentados aos eleitores. A pergunta foi, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Laranjeiras? Repito, este é o índice espontâneo, em que os números não são apresentados. Na espontânea, atenção Laranjeiras, acompanhe agora, com exclusividade no Balanço Geral, o resultado. Põe na tela. Juca aparece em primeiro lugar com 51,72%, seguido por Alexandre Sobral com 3,19%. Na sequência, Paulão da Varzinha com 1,72%. E depois, Zé Nelson com 1,23%. Votos nulos, 0,25%. Não sabem, não respondeu, 41,91%. Olha, já no primeiro cenário da pesquisa induzida, ou seja, aquela em que você apresenta ao eleitor os nomes dos candidatos, na pesquisa foram listados quatro nomes na disputa. A pergunta foi, se os candidatos fossem estes, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito da cidade de Laranjeiras? Acompanhe o resultado. Juca em primeiro com 63,73%, seguido por Alexandre Sobral com 14,95%. Paulão da Varzinha aparece em terceiro com 5,64%. E por último, Zé Nelson com 4,17%. Os que disseram votar em branco são 4,90%. E votos nulos, 1,72%. A fatia dos que não quiseram se posicionar em relação aos candidatos citados, chegou a 4,90%. Olha, em um outro cenário induzido da pesquisa, em que foram listados apenas dois candidatos, Juca de Bala e Alexandre Sobral, os números ficaram assim, confira. Juca com 64,46%. E Alexandre Sobral com 18,38%. Os que disseram votar em branco, 8,58%. E nulos, 2,21%. Não quiseram se posicionar em relação aos candidatos citados, 6,37%. Olha, em mais um cenário induzido da pesquisa, em que outra vez foram listados apenas dois candidatos, prefeito Juca e Paulão da Varzinha, o resultado foi esse. Confira aí. Juca aparece com 69,12% e Paulão da Varzinha com 10,78%. Os que disseram votar em branco, 9,56%. E votos nulos, 2,21%. E não quiseram se posicionar em relação aos candidatos citados, 8,33%. Resultados exclusivos do Balanço Geral da Pesquisa para a Prefeitura de Laranjeiras. Olha, sobre os métodos utilizados nessa e em outras pesquisas, para entender melhor como elas são feitas, nós vamos receber, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Atalaia, o estatístico Halbert de Almeida Menezes. Halbert, bom dia. Bom dia, Fabio Henrique. Bom dia aos telespectadores. da TV Atalaia, sobretudo do Balanço Geral, me encontro à disposição para que possamos falar acerca da composição técnica do estudo eleitoral para o município de Laranjeiras. Eu gostaria exatamente de começar conversando com você sobre Laranjeiras. Como é que foi feita essa pesquisa? Como é que ela é montada? Como é que ela é elaborada? Qual é a avaliação que se faz sobre ela? Bom, a pesquisa, precisamos ressaltar o seguinte, ela retrata o hoje, amanhã e o futuro a Deus pertence. Então, ela vai buscar de acordo com a expectativa do eleitorado. Estamos falando da intenção. Intenção de voto é uma coisa, votar é outra. Então, Laranjeiras, sobretudo também outros municípios sergipanos, sofreram algumas alterações, algumas modificações, sobretudo nos setores censitários. Ou seja, povoados tornaram-se núcleo urbano. Por exemplo, o povoado Pedra Branca, já possui há muito tempo características urbanas. Então, é necessário, primeiramente, um tamanho de amostra, para que essa amostra, ela precise ser representativa do eleitorado. Sobretudo, neste estudo, foram 408 eleitores entrevistados, entre os dias 21 e 23. Hoje, Laranjeiras, possui 22.213 eleitores. Então, vai dar aproximadamente 8,83% da população eleitoral. Então, como é que é feito, Fábio? Observamos, primeiramente, os setores censitários urbanos e rurais. Onde é que se encontram os eleitores? Urbano e rural. Isso é de acordo com as bases oficiais do TSE, que é gênero, faixa etária, grau de instrução, e o IBGE com o nível de renda. Então, segmentado a amostra, nesses parâmetros técnicos, aí vamos para a técnica de amostragem. Podemos fazer uma paráfrase com a coleta sanguínea. Então, é coletado do indivíduo uma ampola, e que nessa ampola, possivelmente, teremos a configuração atual de como se encontra o corpo daquele indivíduo. Isso é coletar o sangue todo para saber como é que está o corpo, apenas por uma amostra. A pesquisa é assim. Exatamente, da mesma forma. Agora, deixa eu lhe fazer, Robert, uma pergunta que está chegando aqui no WhatsApp. Algumas pessoas questionam a veracidade da pesquisa, porque dizem o seguinte, nunca terem sido abordadas. Como você poderia explicar isso? Então, Fábio, é por isso mesmo... Pessoa que nunca foi pesquisada. Ah, nunca respondi uma pesquisa, tal. O melhor retrato de uma população é o seu censo. Então, a gente recorre à amostra e ao processo de amostragem para que diminuíssem os custos e que seja realizado aquele estudo em um curto prazo de tempo. Então, quando as entrevistadoras chegam no campo de amostra, elas chegam primeiramente de maneira aleatória. Ou seja, é feito uma quantidade X em cada respectivo ponto, setores. Ou seja, no município de Laranjeiras foram percorridos aproximadamente 27 pontos de pesquisa. Urbanamente e também no seu meio rural. Então, a entrevistadora, quando chega naqueles pontos, elas entram aleatórias. Ou seja, elas entram para preencher as suas respectivas cotas naquele momento. Então, possivelmente, algumas pessoas não vão ser entrevistadas porque trata-se de uma amostra, diferentemente do que se retrata um centro, que é a contagem total de uma população. É uma outra pergunta. Você poderia explicar essa metodologia? Fábio, algumas literaturas afirmam que esse tipo de abordagem funciona muito como um país nos Estados Unidos, Reino Unido, onde a população, sobretudo eleitoral, possui um nível de instrução considerável. Ressalto que o nível de instrução do eleitorado brasileiro, ele é um nível de instrução ainda relativamente baixo. Então, uma pergunta. Se eu preciso de um comportamento técnico, para que eu possa retratar, através de uma amostra, aquela população, então eu preciso ter X quantidades por localidade daqueles respectivos eleitores, que a partir daí, de uma maneira proporcional, eu consiga ter o índice final. Então, se você faz um levantamento por telefone, aí eu pergunto, qual o banco de telefone, de número de telefone, dos eleitores no povoado Várzea, no povoado Moussouca? Vamos falar para Laranjeiras. Eu, por exemplo, recebi uma vez uma consulta para ver em quem eu votava em Capela. Eu sou eleitor de socorro. E aí, por telefone, perguntando em quem eu votava para prefeito de Capela. Então, o indivíduo... Essa de Laranjeiras, essa pesquisa que nós acabamos de divulgar o resultado, ela foi presencial, o entrevistador foi até a pessoa. Exatamente, presencial e logo. Então, a entrevista por telefone, sobretudo na nossa realidade, ela não vai possuir aquela significância técnica. Pois, um indivíduo pode ter um, dois, três, quatro, cinco números. Então, como é que eu vou conseguir atingir essa cota específica? Então, por isso que, hoje, em nossa realidade, a pesquisa em loco presencial, e, claro, observando todo o contexto de amostragem, porque amostragem é um comportamento técnico. Então, sem um comportamento técnico, a gente não consegue atingir. Detalhe, as ligações telefone, algumas literaturas dizem que são sondagens eleitorais. Não são pesquisas. Não são pesquisas, são sondagens eleitorais. E a sondagem não tem comportamento técnico algum. Então, se não tem comportamento técnico algum, a gente não tem condições de inferir naquela população. Perfeito. Albert, eu agradeço a você pela vinda aqui. Esse é um tema que nós vamos tratar muito a partir de agora. Afinal de contas, a eleição está chegando. Muito obrigado. Obrigado pelas informações trazidas aqui sobre Laranjeiras. Uma boa Páscoa para você. Muito obrigado, Flávio Henrique. Obrigado pelo espaço. Quero ressaltar aos eleitores que a pesquisa eleitoral, ela sendo feita com os comportamentos técnicos e o pesquisador, ele vindo, né, explicar que isso é um direito do eleitor. Ele, se foi feito por um responsável técnico, então que o responsável técnico, ele venha a público e venha mostrar aquilo que foi feito por você. Fico muito feliz e me encontro à disposição. Obrigado, Albert. São 7h23 agora. Eu vou para o intervalo. Volto já, já aqui no Balanço Geral. É rapidinho. Obrigado, Albert. Obrigado, Albert.